Deixa que a vida me leve, o chão que senta não leve Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Joga na cara dos bicos, moleque joga bonito Vobra, aposta que eu triplico, manda a conta que eu desbico Sabe que os moleque é liso, no corre faz improviso Sabe que eu nasci pra isso, traz o mic na cena que eu cheguei domino De ponta a ponta, de baile em baile, de nota em nota, o que tu me conta? Não como um feno, fica a vontade, foi fogo no ar, só tô tirando onda Ficou sem ser, tacando, olha a covarde, veio na maldade Botou de touca da sua cabeça, eu tirei, foi um balde Eu te mostrei o que é vida louca, joga pra U, joga pra ladrão Vai fechar com nós, vai ter condição, ligou o HD, selecone mozão Nós paga no cash, nós tá bigodão, então deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve, vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece, então deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve, vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece, então Tracada no shopping com o pataco, e a bebê que é bico maloqueira Vou resgatando a parte do outro lado, a danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela cota, ela chama as amigas pra colar com nós Tracada de vila, bigode, tá pousando o recalque no Ford E a putona na minha ligando, vou desligar porque é trote Cabura nada, puramente na estrutura, gastando uma loja Abre a capota da poxa, bico que tem um molotov Onde vai pegar fogo, o bico fica louco, então não reage nem se move Essa visão daqui nóis tem, nóis tem Mais uma louqueira do que tô, menos não vai, mais respeito Deixa a vida tão varaz, neném, neném, neném Travessa a bebê lá no trecho, na turma vai, desapego Essa visão daqui nóis tem, nóis tem Mais uma louqueira do que tô, menos não vai, mais respeito Deixa a vida tão varaz, neném, neném Travessa a bebê lá no trecho, na turma vai, desapego BG URIÁ BG URIÁ